Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol Borges e hoje no quadro Cozinha de Afeto vou preparar uma daquelas receitas que todo mundo gosta. Vocês sabem o que é? Cooks! Vamos lá? Crocantes por fora, macios por dentro e cheio de chocolate. Perfeitos para aquele lanche aconchegante. Vamos à receita? Começamos misturando todos os ingredientes secos. Farinha, sal e o bicarbonato. Vamos reservar e iniciar a nossa receita na batedeira. Depois de misturar todos os ingredientes secos, vamos adicionar na batedeira a manteiga, os açúcares, o extrato de baunilha e o vinagre. Vamos bater por alguns minutinhos. Agora vamos adicionar aos poucos a nossa mistura de farinha, bicarbonato e sal. A massa está pronta e ela fica firminha mesmo. Agora está faltando a melhor parte, é claro, o chocolate. E aqui é a gosto. Bom, vamos usar agora uma forma com papel manteiga. O forno tem que estar aquecido a 180 graus. E chegou a parte divertida, onde você pode convidar a sua família e também as crianças. Fazer as bolinhas antes de levar o Cooks para assar. Aqui nós estamos usando duas colheres, mas também a gente pode usar o pegadorzinho de sorvete. É importante deixar um espacinho entre os Cooks, para que não grude um no outro. Agora chegou a hora de levar para o forno. Daqui 8, 10 minutinhos, a casa já vai estar com aquele cheirinho delicioso. É bom lembrar que os Cooks devem estar marronzinhos por fora e mais branquinhos por dentro. Estão prontos? Olha que lindos! Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu fazendo essa receita. Chame os amigos, a família, se reúnam e também se deliciem. Muito obrigada e até o próximo Cozinha de Afeto. E é claro que eu não vou resistir. Uuuu... interm bills Legenda Adriana Zanotto